Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo? Como é que está essa nossa querida Porto Alegre? Fria. Está esfriando em Porto Alegre. Aí eu abri um vinho aqui em Mordor hoje, porque aqui está frio, está 18 graus. Então está muito frio. Vou curtir esse friozinho de Mordor. Tu não sente saudades do frio em Porto Alegre, esse gaúcho? Eu não sei mais o que é sentir frio. Estou há quatro anos aqui, agora eu não sei mais o que é sentir frio. Tenho receio de sentir frio novamente. Então não sinto saudade. Não, eu sinto. O frio é muito bom. Eu não vou para o frio agora. Vou ficar aqui porque estamos todos trancados. Eu não quero sair para ser culpado de matar velhinhas. Já tive que ir em Porto Alegre dias atrás e vi esse meu amigo. Eu posso chamar de amigo? Eu só vi duas vezes pessoalmente. Eu posso chamar de amigo? Seja muito bem-vindo, Guilherme Stunf. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Paulo. Nessa última vez que eu fui a Porto Alegre, eu acabei vendo o Guilherme porque eu acabei vendo o Fux. Então, vê um, vê outro. Estou aqui segurando vela nesse episódio. Estou segurando uma taça de vinho, mas estou segurando vela. Não sei se esse termo existe no resto do Brasil. Uma boa pergunta. Se não existe, o pessoal do resto do Brasil que tenta entender o que eu estou falando. Guilherme, seja muito bem-vindo. Valeu por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema que eu não conhecia essa autora. Na minha ignorância, eu não sou intelectual, não conhecia essa autora, mas achei sensacional as coisas que nós encontramos no decorrer desses estudos. Eu e o Fux aqui estávamos dividindo links e tudo mais. Valeu por trazer a possibilidade de a gente discutir ela. Pelo jeito, ela é bem importante, essa pessoa. Antes da gente entrar, então, no tema, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Avisos rápidos e iniciais, então, Fux. Vamos falar sobre a nossa parceira DBI Contabilidade. Eles estão com uma promoção excelente, que é a seguinte. Eles estão com três meses de isenção e, além disso, para quem eu escuto o Tapa e disser que eu ouvi o Tapa, eles dão quatro meses de isenção. Além disso, eles estão dando abertura de empresa gratuita. É só entrar em contato com a DBI, tapadamãevisível.com.br barra DBI. Lá tem todos os contatos deles, telefones, tem o link para o Instagram deles também. Busca eles, falam com eles e falam que ouviu o Tapa para ganhar a sua isenção. Para entrar direto em contato com eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram. Sobre o episódio, a Hannah Arendt aí, realmente, eu não conhecia nada, Júlio. Eu só tinha ouvido falar dela e é um conteúdo mais pesado, assim. Mas ela é uma intelectual que mudou a realidade do século XX. E o Guilherme, a meu ver, explicou muito bem. Então, fica a dica. Está aí o episódio. Se adensem na Hannah Arendt. E para quem quiser depois ver mais conteúdo específico dela, tem muito conteúdo na Show Notes, que vai estar no site. Exato. E o Guilherme explicou muito bem, assim, para quem não está habituado à intelectualidade, ao academicismo que a Hannah Arendt provavelmente vai mergulhar. Está muito bem explicado aqui no episódio. O Guilherme explicou muito bem, como ele já é habituado a fazer lá no podcast dele, que a gente fala no decorrer do episódio. Ouçam o episódio para entender sobre essa pessoa que mudou o mundo com a passada dela. E para quem quiser apoiar o TAPA, tem o nosso Apoia-se. Por que apoiar o TAPA? Porque você vai participar da comunidade mais livre do Brasil ou do mundo, talvez. Ou talvez do universo. Exato. Tem como medir, então a gente não sabe. Mas lá tem muito conteúdo bom, tem muita gente muito boa. E fica a dica, então, de quem quiser acompanhar qualquer movimento político-econômico. Enfim, vai conteúdo sem fim. Tem tudo lá na nossa plataforma, no Discord. Conteúdo sem fim é a melhor definição. Porque como tem gente de tudo que é canto do mundo, quando eu acordo, seis e pouca da manhã, já está cheio de coisa com o pessoal que mora lá na Turquia, não sei aonde. O pessoal está mandando coisa no meio da madrugada. Então, pessoal, entre no grupo do TAPA, o grupo mais livre da internet, como o Fux já falou. Entre lá e nos comunicamos por lá. E quem quiser, então, acompanhar o nosso trabalho, tem todas as informações que estão no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Os nossos links para comprar livros pela Amazon tem lá nas show notes que estão no site também. E tudo mais, redes sociais, Telegram, Instagram, o que você quiser, está lá no nosso site. O que eu ouvi, Júlio? Você está te matando de rir aí. Não, exatamente. O Fux conseguiu resumir bastante os nossos avisos únicos iniciais. Vai ficar meio curtos para voltarmos logo para o nosso episódio. Só mais uma coisa, nosso seminário está rolando. Semana que vem estamos gravando. Quando esse episódio for no ar, já vai estar gravado o nosso segundo encontro. Você pode entrar para escutar ao vivo, para participar ao vivo do nosso terceiro encontro. Ou, se você está ouvindo em 2127, você pode adquirir o seminário lá no nosso link, tapadamãoinvisível.com.br barra seminário Mises, para adquirir o nosso seminário, que estará eternamente gravado nas internets. Vou só falar rapidinho o que é o seminário. É um ambiente de debate de ideias, onde a gente tem uma exposição breve, e depois a gente discute as ideias dos livros. A gente começou com Mises e a gente já falou, já fizemos um evento sobre intervencionismo, o próximo de liberalismo, quando sei se esse episódio vai estar publicado, sobre o livro Liberalismo do Mises. Depois tem o livro Mercado Seus Inimigos, e você pode comprar o acesso para ver as gravações desse seminário, parceladinho, bem barato, porque justamente mais do que ler o livro, você pode ver o debate de ideias mais aprofundado sobre o livro em si. É uma maneira ótima de você entender mais profundamente o conteúdo. Exatamente. Além disso, tem o evento extra dos Seis Lições. Isso aí. Fechou, então? Vamos lá. Voltamos para o episódio, pessoal. Então, por favor, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado hoje? O nosso convidado, Guilherme Stumpf, é graduado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, foi assessor especial da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre durante a gestão marquesã, e atualmente é assessor parlamentar da Bancada do Novo em Porto Alegre. Além disso, é idealizador e apresentador do podcast O Cenáculo, e autor de artigos sobre política, literatura e cinema. Cara, antes de falar sobre a Hannah Arendt, eu quero falar sobre o teu podcast, que é o podcast que eu mais ouvi até então. Eu nunca ouvi tanto um podcast como o teu, não estou puxando o saco por estar aqui. Eu maratonei só três podcasts até então, que eu ouvi até o fim, que foi o do Thales Gomes, o teu, e o do Escriba Carpé. E é muito bom, cara. Muito obrigado para um cara leigo que nem eu, que não sou intelectual, não entendo das intelectualidades. Tu e o Miguel explicam muito bem os temas que vocês abordam. Parabéns e muito obrigado por disponibilizar esse projeto de graça para nós. Eu que agradeço por te ouvir e que bom que tu gosta. Fico muito feliz. Explica para nós rapidinho, Guilherme, o que é o Cenáculo. O Cenáculo é um programa que eu e um amigo desenvolvemos, um podcast, que se destina a discutir tanto obras literárias, de literatura ficcional, quanto obras relativas a teorias, digamos assim, humanidades, latocenso e cinema. Então, todos os sábados nós lançamos um episódio falando sobre ou um livro ou um filme. Quem é ouvinte do TAPA, então, e fica no sábado esperando o TAPA, escuta o TAPA, daí depois do sábado de ouvir o episódio do TAPA vai para o Cenáculo. Eu escuto Correndo, que é muito bom, é motivador para correr. Não esperava, né, Guilherme? Não esperava, Júlia. Não esperava. É muito legal. O Miguel eu não conheço pessoalmente, mas parece ser um cara muito de gente boa. Ele tem parentes em mostardas, que ele me falou esse tempo. Então, deve ser um cara muito bom, muito gente boa, assim, para ter como parceiro de podcast, como é o Fux achou um cara de mostardas também. Esse é o critério, assim, vai abrir um podcast, chama alguém de mostardas, ou relacionado a alguém de mostardas. Exato. É uma condição sine qua non. Exato. Mas hoje a gente vai tratar de Hannah Arendt, né? E Hannah Arendt, honestamente, eu sei muito pouco. Eu estava comentando antes da gente iniciar a gravação, que eu estou, ah, desde, acho que desde, faz uns dois a três dias que eu estou vendo material, estudando conteúdo, e ela é uma pensadora, foi uma pensadora muito profunda pelo que eu estudei até agora, eu fiz entrevistas dela no YouTube. Vão estar nas show notes também, todas as referências. Mas vamos começar, então, do basicão. Guilherme, por que a Hannah Arendt é importante? Por que é importante a gente discutir ela hoje em dia? Bom, eu acho que a importância que ela tem hoje e que ela adquiriu no seu tempo, digamos assim, ela ficou famosa porque ela se debruçou, a primeira grande obra que ela escreveu foi em 1951, acho que depois a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando, a primeira grande obra que ela escreveu foi em 1951, que foi a obra As Origens do Totalitarismo, e foi considerado, é considerado até hoje, como o primeiro grande livro que coloca os fenômenos políticos que tinham acontecido na Alemanha e na União Soviética dentro de um contexto teórico na civilização ocidental. Então, o primeiro grande livro sobre esse fenômeno foi o livro dela, e isso acabou tornando ela uma figura muito famosa no século XX, talvez uma das intelectuais mais reconhecidas do século XX. Além disso, e daí todo o desenvolvimento intelectual que ela tem, o que eu acho que fica dela, e por isso ela é muito estudada, eu não sei se fora da academia ela é tão conhecida assim, eu como acabei, como o Júlio comentou, eu sou formado em Direito, dentro da academia ela é uma autora muito citada, ou reverenciada ou criticada, mas dentro do ambiente acadêmico ela é bem conhecida, e o que ela faz é trazer conceitos de ciência política, sempre tentando retomar, não só com um traço de originalidade que ela tem ao tratar desses assuntos, mas sempre tentando retomar os conceitos clássicos desses institutos. E isso para o século XX, que foi um século politicamente bastante atípico, digamos assim, talvez em termos de atrocidades políticas, o pior século que tenha existido na história da humanidade tenha sido o século XX, e isso acabou pesando muito. ela tem uma escrita muito, muito fluida, e muito sedutora, quem lê os livros dela costuma gostar, ela escreve maravilhosamente bem, mas a obra dela é um pouco desconexa, são ensaios, mesmo os textos que são teóricos, que buscam uma unidade, eles trazem conceitos esparços, então muito dos trabalhos que se tem hoje em dia sobre a obra dela é uma espécie de tentativa de sistematização disso que ficou um pouco solto, assim, cada livro tem uma frase, então vamos juntar tudo e ver o que se tem. E ela, sim, só para a gente botar só um contexto sobre a autora, a vida, a biografia dela, antes de a gente entrar na produção dela, ela é daquela característica do intelectual que surgiria disso, sim, teria que ter basicamente esse background que ela tem, né, ela é uma judia, alemã, teve que fugir da Europa, foi nada como apátrida, né, o governo nazista tirou a nacionalidade dela, então ela ficou apátrida, teve que ir para Lisboa, Escambau, e depois foi para os Estados Unidos, que é um caminho semelhante, mas não igual ao que o Mises fez também, vários outros, né, a maior parte dos intelectuais. Eram judeus, ou então tinham uma proximidade muito próxima com a comunidade judaica, tiveram que fugir. Isso é importante para ela, né, para a obra dela, ela ter sido judia, ela ter sido uma perseguida, faz parte disso, isso está contido na obra dela, essa perseguição que ela sentiu na carne? Olha, eu te diria que de um certo modo, sim, e de um certo modo, não, porque ela nasceu na Alemanha em 1906, ela nasceu numa família judia, mas apesar de ter nascido numa família judia, a família dela não era muito praticante, digamos assim, da religião judaica. O pai dela morreu quando ela era bastante jovem, ela acabou tendo um convívio maior com a mãe, e a mãe dela não tinha, assim, esse apego todo à religião. Ela acabou sendo influenciada nessa forma, no sentido de conhecer profundamente a religião judaica, ela mesmo se dizia como judia, mas não propriamente uma adepta, digamos, da religião. Isso nunca fica muito claro, acho que ela nunca comentou sobre qual seria a sua religião, se ela realmente praticava o judaísmo, se ela praticava, enfim, uma outra fé. Mas isso, sem dúvida, impacta sobremaneira na obra dela, porque sendo uma judia, isso acabou com que ela sofresse muitas coisas, e através do sofrimento que ela teve, ela conseguiu extrair daí uma teoria, ela estudou nas melhores universidades da Alemanha, ela estudou em três universidades, ela estudou primeiro com o Martin Heidegger, com quem ela veio a ter um relacionamento amoroso, afetivo, que durou um certo tempo, depois ela acabou se afastando dele, porque ela era judia, e o Heidegger, que apesar de ter sido talvez um dos maiores filósofos do século XX, foi filiado do partido nazista, quando Hitler assumiu o poder em 1933, ele foi um dos primeiros que se filiou para... Ele dizia depois da queda do nazismo que ele só tinha se filiado para conseguir ser reitor da universidade, mas querendo ou não, ele se filiou, depois ela se afasta dele, vai para outra universidade, onde ela acaba estudando com Edmund Husserl, que também é um dos maiores nomes da filosofia do século XX, e por último ela se estabelece na universidade, tendo como professor e mentor Cauê Aspers, que também é um dos grandes nomes da filosofia política do século XX, que veio a ser o orientador dela na sua tese de doutorado, que é sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. Quer dizer, a tese de doutorado dela também é a respeito de um conceito de um autor que, apesar de filósofo, tenha uma matriz teológica. Depois disso, quando Hitler assume o poder, ela acaba fugindo da Alemanha, porque vê que a situação ali vai acabar ficando insustentável, e ela fica um período na França, e nesse período que ela fica na França, ela e o marido, que na época não era marido, acabam sendo confiscados, digamos assim, capturados e mandados para o campo de concentração de Gursk, na França, onde ela ficou durante um tempo, depois ela teve a sorte de, por ter alguns contatos, ela conseguiu fugir, e aí ela passou por toda essa peregrinação para chegar nos Estados Unidos. Então, obviamente, uma pessoa que passa por isso acaba tendo essa influência na sua obra, é inevitável. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãevisível.com.br barra cap. Deixa eu só voltar um ponto ali, que na Alemanha, ela chegou em 1933, ela ainda estava na Alemanha, né? E ela estava fazendo, inclusive, estudos sobre antissemitismo, tentando justamente combater intelectualmente o movimento que estava se tornando tão forte na Alemanha. Contextualizando, a ascensão de Hitler é em... Em 1933. Em 1933, isso. Em 1933 ele é eleito. E daí, ela é engraçada, até porque depois uma das coisas que ela ficou... Engraçada não, talvez tenha sido uma das coisas que certamente pontuou o pensamento dela, que ela ficou conhecida depois pelo termo, né? A banalidade do mal, enfim, que a gente vai entrar mais para frente. E é uma das coisas que aconteceu justamente que ela foi presa na Alemanha nazista devido ao fato que ela estava fazendo esse estudo antissemita e ela é denunciada pela bibliotecária do local onde ela está estudando e, por isso, ela é presa e fica... Eu não entendi ali, claramente, como tem estudado antes, sabe quanto tempo ela lança? Foi pouco tempo que ela ficou presa, alguns dias. Foi. E ela é solta porque eles não conseguiram ler o material dela porque estava escrito em código e, ao ser solta, ela foge para a França, né? E é interessante pensar que foi, tipo, a bibliotecária denunciou ela porque ela estava cometendo o crime de escrever coisas ante aquilo que o Estado, na época, estava dizendo que era o certo, né? Então, enfim, só pontuar. Mas na França ela não foi presa num campo de concentração, né? Era um internment camp. Era a controvérsia sobre o que era esse campo, não tem bem certo uma definição para eles. Ela própria, em alguns textos, diz que era um campo de concentração e, em outro, ela diz que, na verdade, era um campo de refugiados da Alemanha, mas que ficava na parte colaboraçãoista, para isso, era na parte da República de Vichy que colaborava com o governo nazista e que era um campo de refugiados que se aproximavam muito de um campo de concentração. Que bizarro, né, cara? Uma pessoa que entendia do contexto do mal em si que estava acontecendo ali, ela não viu que os nazistas estavam se aproximando e podiam ir embora da França. Ela não foi embora antes, sabe? É um negócio assim que tu olha no contexto atual, assim, tu para para pensar, não, os caras estão invadindo, eu vou embora daqui. Ela não foi embora, ela foi pega antes, pelo jeito, né? É que também eu acho que não é bem o tema, mas uma consideração apenas em cima disso que tu falou, mas é que eu acho que nem mesmo os franceses, muitos franceses não esperavam que, quando Hitler invadisse, mais de metade do país fosse ficar a favor dele, né? Não fosse nem sequer lutar contra a invasão, isso é uma coisa que... Sim, isso é um ponto interessante. Dentro da obra dela, que o Fuchs falou, da banalidade do mal, ela sofreu disso, ela estudou isso e ela explicou muito bem isto, né? No momento que eu estava estudando para fazer esse episódio, procurando vídeos, textos e tudo mais, eu caí num vídeo de um intelectual que eu nunca... Eu escutei falar dele já, mas eu nunca tinha clicado nele, que é um intelectual chamado Jones Manuel. Ah, eu também caí nesse vídeo no YouTube dele. Ele tem dois vídeos sobre ela. Eu vi um, foi a primeira vez que eu assisti um vídeo do Jones Manuel, barbaridade, é só isso que eu tenho que falar, mas eu assisti ele rapidinho, fui passando assim, só para tentar pegar o contexto e vi, e principalmente pelo thumbnail do vídeo ali, dava para entender. Ele falava que ela negou a luta de classes, ela negou o colonialismo, que ela não entendia a luta do terceiro mundo contra o primeiro mundo. É sentido. É, então, assim, ele botava um contexto de que ela era, de que ela não era socialista, né? Então, assim, primeiramente, sobre a posição política dela, óbvio que Jones Manuel, que foi só uma piada, não é para a gente falar nada sobre o Jones Manuel, mas a posição política dela, você consegue definir muito bem qual é? É sempre difícil a gente falar disso, né? Eu não sei, assim, no final da vida, partidariamente, pelo menos, não tem como dizer. Analisando a obra dela num conjunto, desde o primeiro livro até o último, a gente percebe que o que aconteceu com ela foi basicamente o que aconteceu com 90% dos grandes intelectuais do século XX, que era o fato de que na juventude começaram mais próximos da esquerda, ela nunca foi propriamente marxista, dizer isso é meio complicado, mas o livro Origens do Totalitarismo, ele é dividido em três grandes partes. A primeira parte é o antissemitismo, a segunda parte é o imperialismo e a terceira parte é o totalitarismo em si. Na parte onde ela se dedica a estudar o imperialismo, a gente percebe que há ali, sim, uma forte influência, se não direta, de Marx, pelo menos de autores marxistas. Ela usa muito Rosa de Luxemburgo, por exemplo, como sustentáculo bibliográfico para escrever essa parte. Depois, conforme o tempo foi passando, isso é natural com todo mundo, ela vai cada vez mais se afastando disso, se afastando disso, se afastando disso. E no último livro dela, que foi publicado postumamente, não sei, fora do Brasil, como ele é intitulado, aqui no Brasil ele recebeu o nome de A Promessa da Política, e o próprio ensaio introdutório diz que nessas notas, esse livro é uma coletânea de pequenos textos inéditos que tinham achado, mas que ela pretendia transformar em livro. No ensaio introdutório, o organizador diz que nas anotações dela se encontrou a referência de que esse livro deveria se chamar as origens totalitárias do marxismo. Quer dizer, já houve um afastamento bem grande daquilo que ela acreditava, e claro, o livro ficou inacabado, mas tem comentários ali a respeito da filosofia política de Marx que realmente não são nem um pouco lisonjeiros aos marxistas, pelo menos. E teve essa grande produção dela que tu falaste lá na primeira resposta sobre ela ter feito a correlação entre Stalin e Hitler, entre o regime soviético e o regime nazista. Isso deixa muito claro que ela não está do lado soviético, ao menos do lado soviético que ela não está. Isso deixa bastante claro. Isso deve ter incomodado bastante o pessoal da esquerda porque uma intelectual, uma pessoa de renome dentro da academia, botar ambos dentro do mesmo balaio, botar eles no eles e não no nós, botar eles dentro do mesmo segmento do mal. E não só isso, mas o fato de que isso é um mérito que ela tem, sem nem discutir se a tese dela central está certa ou se está errada, mas ela tem pelo menos o mérito de ter se dado conta disso um pouco antes de todos os outros. Porque todos aqueles grandes marxistas que abandonaram o marxismo depois dos expurgos de Stalin, etc., demoraram um pouco mais de tempo para fazer isso. Mas isso é 51, né? 51, é. 51 o livro é publicado. Só querendo puxar a brasa para o assado aqui, Hayek falou antes, mas assim, ela fez dentro da área dela, né? Não, não, mas eu nem digo assim, mas eu digo os próprios os próprios marxistas, né? Sartre, Camille, entre outros, só se deram conta disso muito mais tarde. Sim. E alguns nunca foram embora, né? Sartre e tal. O cara morreram apoiadores, né? Muitos usam aquela desculpa, né? De que o comunismo é uma coisa perfeita e que o stalinismo foi uma detrupação do comunismo, então eles deixaram de ser stalinistas, mas não deixaram de ser comunistas. Essa é uma clássica do... Mas deixa eu voltar ali. A história dela, então, eu tinha comentado, né, Júlio, de por que ela não foi embora da França e tal. Ela estava fazendo um trabalho bem importante, ela estava ajudando refugiados a fugirem do nazismo, né? Antes de Israel ser fundada, ela estava ajudando no trabalho de enviar essas crianças e pessoas refugiadas para a Palestina, na verdade, a autoridade palestina, se não me engano, que é como era o... Enfim, o regime. É, não existia ainda do Estado de Israel. Era, no caso, não sei se é uma ocupação, o que era exatamente, como é que a gente pode... Uma colônia inglesa, onde veio depois de ser fundada Israel e até hoje não fundada Palestina. Bom, então, a dúvida é, antes de ser uma autora e uma intelectual, embora ela já estivesse, já estudasse, já tivesse todo esse movimento de faculdade, na academia, que tu tinha comentado, ela tinha um trabalho de ativismo, ela se descobriu judia mais tarde, na visão dela, pelo que eu vi, no sentido de querer ajudar e justamente de se identificar como uma judia e não como uma alemã, porque ela, embora tivesse nascido na Alemanha, ela, antes, no início, não dava muita bola para a questão judia. É que aí entra uma questão um pouco complexa, porque tu tem uma divisão aí que é bem característica do judaísmo, mas que é uma questão da identificação deles enquanto povo, que eventualmente pode se diferenciar da questão religiosa. E essa diferenciação é importante, porque nesse sentido ela se via como uma judia no sentido da... Não existe raça judia, mas, enfim, no sentido do judaísmo enquanto povo e não do judaísmo enquanto religião. Então, nesse sentido, sim. Ela veio até a participar do movimento sionista, etc., mas isso muito mais como uma espécie de apoio mútuo àquelas pessoas que tinham a mesma etnia, digamos assim, que ela e que sofriam perseguições, etc., 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 do que propriamente por um motivo religioso o motivo tribal era porque ela via que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, então tinha que fazer alguma coisa porque aquelas pessoas eram como ela e ela eventualmente também poderia vir a ser perseguida, como foi. E depois disso, então, em 1951, ela já estava nos Estados Unidos, ela conseguiu fugir. Nos Estados Unidos. É, conseguiu fugir e lá ela escreveu a primeira obra política dela, correto? Foi essa da origem do totalitarismo. Isso. Conta um pouquinho da obra, então, qual era o objetivo, o que ela, enfim, qual foi o impacto dessa obra? Bom, a ideia inicial que ela tinha era de tentar analisar em primeiro lugar esse fenômeno político, digamos assim, completamente atípico que tinha surgido no Ocidente, que era o nazismo e na União Soviética o comunismo, que não só tinha surgido esse regime político completamente atípico e desumano, mas que esse regime tinha surgido talvez numa das sociedades mais esclarecidas da Europa, que era a Alemanha. A Rússia não, mas a Alemanha era um país respeitável do ponto de vista cultural, econômico, naquele período, era um país bastante importante. Nossos ouvintes russos aí não sintam menos presaços, mas a Alemanha era mais. civilizacionalmente a Alemanha representava mais naquele momento do que a Rússia. Mas não só isso, mas também a questão de como as coisas tinham se dado no sentido de que surgiram um regime político que tinha sido baseado na perseguição específica de um determinado povo. E não só esse regime tinha surgido com essa proposta, tinha sido eleito, com essa proposta, mas ele também tinha amealhado entre a população pessoas, um número considerável de pessoas que concordavam com essa proposta. Então, ela mesmo vai dizer no Origens, e por isso a primeira parte é destinada ao antissemitismo, que é preciso que se examine isso, porque talvez se não fosse o antissemitismo não se teria Hitler, porque não se teria o discurso todo que propiciou que ele chegasse até o poder. Isso, eu achei bem marcante essa questão, a questão de como é que estava a Alemanha antes da tomada do poder pelos nazistas, e no fato de que ia-se gradualmente se fechando o cerco e, enfim, aumentando o antissemitismo até que eles tomam o poder, e daí, enfim, as coisas degringolam. Uma coisa que eu, isso aí eu aprendi recentemente que eu não sabia é que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados estavam já, enfim, estavam rumando para a vitória, digamos assim, o regime nazista ele fez um esforço adicional de enviar mais gente e tal para matar os judeus, um esforço de, enfim, durante o fim da guerra de aumentar o extermínio dos judeus. É uma coisa impressionante que, tipo, eles estão perdendo a guerra e eles preferem gastar energia assassinando gente inocente do que combatendo o inimigo deles. Então, isso é muito marcante. Mas aqui isso é bem interessante, desculpa te interromper, mas aqui isso é bem interessante porque, até para se conseguir compreender o que foi aquele regime, porque provavelmente um regime típico, um regime político comum, um sistema político institucionalizado, como nós concebemos e conhecemos, agiria dessa forma, mas é que eles eram mais do que isso, eles tinham um papel, o Reich duraria mil anos, eles tinham um alto endeusamento e uma visão de que eles estavam ali como se cumprindo uma missão divina, que era exterminar os judeus. Então, isso deveria ser cumprido ainda que o Reich, que duraria mil anos, durasse 12. E ela, então, isso é interessante, ela relata sobre isso, ela entra nisso nos livros? Nessa questão? Ela fala mais sobre isso no Eichmann em Jerusalém, que é um livro, digamos assim, apesar de ter uma base teórica, ele é um livro um pouco mais prático, até pela condição na qual ele foi escrito, do que propriamente no Origens do Totalitarismo. Na parte dedicada ao antissemitismo, no Origens do Totalitarismo, ela se foca muito mais em tentar demonstrar como aquilo culturalmente era plenamente bem aceito, não só na Alemanha, como em toda a Europa. E ela chega a dizer no livro que o fato de um regime como o regime nazista ter surgido na Alemanha poderia ser considerado um acidente de percurso, porque ele poderia ter acontecido em qualquer outro país europeu, porque todos os países europeus cultivavam o antissemitismo da mesma forma, especialmente a França. Ela usa na primeira parte do livro Exemplos e exemplos de citações do romance Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que talvez seja um dos maiores, talvez o maior romance francês do século XX, e ela tira dali trechos e mais trechos mostrando como o maior romancista francês daquele período era completamente, absolutamente antissemita e deixava isso bem claro nas suas obras ficcionais de uma maneira inegável. Então, isso começou a permear todo o imaginário popular europeu, muito antes da ascensão de Hitler. O caso que ela coloca ali, que é a parte que encerra o capítulo antissemitismo e que é bem interessante, é o caso que é um caso histórico judicial bastante famoso, que é o caso do Dreyfus, que era um oficial de alta patente que foi vítima, digamos assim, de toda uma farsa judicial para ser responsabilizado por várias coisas que ele não tinha cometido apenas pelo fato de ser judeu. Isso foi um caso muito emblemático, muito famoso na época. Até tem, deixo aqui uma recomendação, o último filme do diretor Roman Polansi, que é um filme biográfico sobre o caso Dreyfus, que é o filme O Oficial e o Espião, que é do ano passado. do ano passado. E esse caso é o caso que faz com que talvez tenha surgido o artigo do Emílio Zola, o escritor francês, que é aquele artigo Eu Acuso, que talvez seja um dos artigos mais famosos jornalísticos da história do mundo, que é aquele artigo onde ele começa todas as frases dizendo Eu acuso fulano por causa disso, eu acuso, denunciando todo esse esquema judiciário antissemita que tinha se dado ali. Ali aonde? Em qual país? Na França, na França. Mergulhando então na parte da produção intelectual dela, o que ela deixou para o mundo, o que o mundo mudou pós Hannah Arendt. Todos os vídeos que eu li, todos os textos que eu assisti, todos os textos que eu li, sempre cita a tal banalidade do mal, que pelo jeito é o grande termo que ela criou e que chocou muita gente, deu várias interpretações dúbias, aí nessa parte do Eichmann também, nesse julgamento do Eichmann, ela gerou várias controvérsias ali, por ela dizer que ele era uma pessoa comum, isso a gente pode falar mais para frente, mas assim, vamos mergulhar agora na banalidade do mal. Ela bota a banalidade do mal como a, pelo menos pelo que eu entendi, como o colapso da moral, a moral estava colapsando e o mal se tornou banal, se tornou frugal, se tornou, tu não tinha pensamento sobre o outro, o outro era algo qualquer, tu não raciocinava sobre aquilo que estava sendo feito sobre um outro ser humano do teu lado. Você tem uma explicação melhor que a minha? Sobre o conceito? Da banalidade do mal. Bom, é que é bastante difícil de dissociar o conceito de onde ele surgiu, né? Esse conceito se tornou o conceito mais famoso dela, eu não acho que seja o melhor conceito que ela tem, eu acho que é um bom conceito, mas é o conceito que se popularizou dela, eu acredito que tenha se popularizado muito devido à razão que ele surgiu e ao escândalo que se deu por conta dessa razão. Então, vou falar brevemente sobre a história dele que daí eu posso falar sobre ele em si. Em 1963, foi capturado o auto-oficial do escalão nazista Adolf Eichmann em Buenos Aires. Ele foi capturado pelo Mossad, que é o serviço secreto israelense. Ele foi capturado e foi deportado para lá, para ser julgado por um tribunal israelense, não por um tribunal internacional, como havia sido julgado os condenados de Nuremberg. Então, isso já tinha sido uma primeira excepcionalidade. quando isso foi... e daí o governo da Argentina lavou as mãos, estava nem aí para isso. Ninguém estava nem aí para o cara, né? O governo alemão também não estava nem aí para o cara. O governo do cara não existia mais para o governo nazista. É, o governo do cara não existia mais. Sim, sim, claro. Mas... Seria um cidadão alemão. Sim. Sim, sim. E esse sujeito, ele foi extraditado, então, para Israel para que ele fosse julgado lá por um tribunal israelense. Bom, ele era o mais alto escalão, digamos, nazista, porque Hitler tinha morrido, todos aqueles oficiais do primeiro escalão tinham morrido, Goebbels, Hering, todos eles tinham ido por água abaixo, tinham se matado. Então, dentro da hierarquia do partido, o Adolf Eichmann era um dos mais importantes. Ele foi capturado e foi deportado para Israel. Ela lê isso no New York Times, na capa do New York Times, e ela decide mandar, ela já era uma autora reconhecida, ela decide mandar uma carta para a revista New York, pedindo que a revista a contratasse e a mandasse para Israel para cobrir o julgamento do Eichmann. Ela disse que o argumento que ela usa para isso é bem interessante, ela disse que talvez ela tinha sido uma das pessoas que mais havia escrito sobre o nazismo e que ela nunca tinha visto nenhum dos grandes oficiais de perto, porque quando ela fugiu ela não viu o julgamento de Nuremberg, então ela queria ver o Eichmann porque ela achava que vendo ele pessoalmente encarnou, se ela fosse conseguir entender melhor aquilo. Ela fecha um contrato com a New Yorker depois de alguns conflitos ali contratuais, ela fecha um contrato com eles e ela é mandada para Israel para assistir ao julgamento e depois escrever 10 artigos para a New Yorker semanais e depois que ela escrevesse esses 10 artigos, esses 10 artigos seriam compilados e publicados num livro que é o livro que hoje é vendido em todos os lugares aqui no Brasil temos a edição da Companhia das Letras que é o livro Eichmann em Jerusalém. O livro ele basicamente tem duas estruturas ele pode ser dividido em duas estruturas uma estrutura que é muito interessante que eu recomendo que todo mundo que se interesse pelo assunto leia que é a estrutura histórica e depois a estrutura teórica que ela faz em cima daquele julgamento que ela viu. Quem era o Adolf Eichmann? O Adolf Eichmann era a pessoa responsável por fazer a seleção a repartição e todo o funcionamento dos trens que levavam os judeus para as câmaras de gás. Era isso que ele fazia. Então nessa primeira parte ela acaba até tocando nisso que o Paulo tinha comentado antes que é essa questão de não da burocracia em cima de todo o mecanismo que envolvia esse extermínio e como esse extermínio se prolongou no final da guerra como ele foi mais acelerado e ela pega como essa deportação foi se dando país a país conforme a Alemanha ia invadindo e conforme aqueles países concordavam ou não com aquela política. Então tem a parte lá vamos supor que é Polônia dela vai trazer todos os relatos históricos com documentos de como os judeus eram capturados na Polônia como o Eichmann controlava aqueles mecanismos de mandar eles para onde e assim ela vai fazendo com todos os países da Europa os que foram invadidos e mesmo aqueles porque isso é importante tem gente que não sabe mesmo aqueles que não foram invadidos e mesmo sem ser invadidos pela Alemanha entregaram os seus judeus por por pressões políticas que o governo do Hitler fazia de ó se vocês não fizerem a gente vai invadir e vários países fizeram isso Dinamarca Brasil entregou a Olga Benário nós temos um episódio aqui sobre a Olga o Getúlio entregou mas o Brasil não iam invadir o Brasil não foi por invadir o Brasil foi por outros motivos foi por represália represália exato então tem toda essa primeira parte histórica que é muito interessante depois a gente entra na teoria dela que daí é quando ela vai se questionar sobre a natureza do mal e sobre como uma pessoa porque ela diz isso na introdução do livro e existe um filme biográfico sobre ela que se chama Hannah Arendt e esse filme é basicamente inteiro baseado só nesse acontecimento do Eichmann inclusive as imagens que tem no filme do julgamento do Adolf Eichmann são as imagens originais do julgamento do Adolf Eichmann e tem imagens no YouTube assim tem uns trechos famosos desse julgamento onde ele fala eu não vi ninguém ser executado que é uma das partes da tese dela o cara não viu ele ser executado ele era uma engrenagem do sistema exato porque ela transcreve alguns trechos do processo e há momentos onde isso é dito o promotor pergunta para ele quem provou para você que os judeus deveriam ser exterminados e ele diz ninguém ele diz então por que você fez isso e ele diz eu não exterminei ninguém quer dizer e isso é uma coisa interessante porque é daí que ela tira a teoria quer dizer ela esperava chegar lá e encontrar uma pessoa que fosse a encarnação do mal em si e quando ela chegou lá ela encontrou um sujeito medíocre ela mesmo diz na introdução do livro que estava gripado que ficava o tempo todo o julgamento açoando o nariz frágil tremendo e que ele não era nada daquilo que se imaginava que ele fosse porque curiosamente na história das ideias digamos assim ou na história cultural do ocidente o mal sempre é vinculado a imagens grandiosas a uma coisa forte os personagens que representam o mal os irmãos Karamazov o Iago de Shakespeare sempre são personagens grandiosos que fazem o mal de uma forma como se fosse realmente um grande vilã do cinema e quando ela chega lá e vê aquilo ela diz poxa mas às vezes não é nada disso às vezes a pessoa é medíocre mente comum e como é que esse cara consegue fazer isso e aí ela desenvolve isso chocou a comunidade taica dela dizer que era uma pessoa comum não era um não era um grande malvadão na verdade o livro chocou por dois motivos num ponto de vista foi por causa disso foi porque ela disse que ele era um sujeito comum e que ele era basicamente um autômato que ele era incapaz de pensar e que portanto por ser incapaz de pensar ele era incapaz de diferenciar o que é bom e o que é ruim e portanto ele faz o ruim porque ele não consegue diferenciar isso do que é o bom e esse é o cerne do pensamento da banalidade do mal que é a ausência de pensamento isso o mal banal o mal que porque se a gente for pensar racionalmente não existe nenhum motivo ou não existiria idealmente nenhum motivo para se fazer o mal de uma forma racional então ele acaba sempre sendo banal porque entra aí uma outra complicação e isso vem dela tradicionalmente até por ter trabalhado Santo Agostinho no começo da vida o primeiro até de doutorado dela é sobre Santo Agostinho como eu falei ela acaba trabalhando com esses conceitos da mesma forma que Santo Agostinho trabalha que é numa questão de não conceituação ou de uma conceituação negativa que é tu não consegue conceituar aquela coisa ontologicamente pelo que ela é tu só consegue conceituar aquela coisa pela ausência de uma coisa que ela é então o que é a escuridão a escuridão ela não é uma coisa em si ela é a ausência de luz então Santo Agostinho vai dizer que não existe o mal em si existe a ausência de bem porque o mal em si não é então é com base nisso que ela desenvolve essa teoria quer dizer não há bem porque não há racionalidade então portanto esse mal se tornou um mal banal e isso realmente chocou muita gente muita gente disse que ela era advogada do Eichmann que a repercussão pública nos Estados Unidos foi muito ruim não só por causa disso mas também e com isso eu concluo pra não ficar horas nisso mas também pelo fato dela ter dito na parte histórica documentado que os grandes líderes judeus da Europa colaboraram sim com o extermínio e entregaram sim judeus pobres ao regime nazista e isso foi ela foi considerada o movimento judaico norte-americano chegou a emitir uma nota dizendo que ela era uma judia antissemita que loucura ela mexeu em vários vespeiros ela enfiou o dedo em ferida ela foi loucona eu gostei dela eu gostei de tudo que eu li sobre ela eu gostei eu admirei ela porque é uma pessoa com propósito de vida uma pessoa que o mundo ficou diferente após a passagem dela e ficou pra melhora melhorou após a passagem dela no mundo então é uma pessoa com propósito de fato eu gostei muito dela cara mas uma das coisas que ela definiu muito bem e que os caras só queriam criticar ela porque talvez ela não estava dentro de uma pauta política ou pauta de narrativa sei lá tem todas essas coisas de narrativa que ocorrem né mas ela conseguiu definir muito bem que o cara a engrenagem do sistema tem uma culpa só que essa culpa da engrenagem do sistema que era o Eichmann é Eichmann que se fala o Eichmann como é que é acho que é eu não falo alemão então eu falo Eichmann a gente não sabe falar alemão então a gente não sabe filosofar né só sabe filosofar que é só falar alemão só é possível filosofar em alemão mas olha só ela tem essa essa coisa de conseguir explicar que o cara mesmo sendo esse boçal esse esse autômetro que nem tu falou que é uma definição muito boa o cara que só executa tarefa ele tem culpa pela bosta que ele fez ele tem culpa mesmo ele sendo uma engrenagemzinha se não fosse ele estaria um outro fazendo ali no lugar dele ok se não fosse eu teria um outro ok cara mas tu fez a bosta do problema sabe e ela consegue definir isso muito bem assim que ela pelo menos do que eu li dela e que os autores explicaram ela explicou isso muito bem né é ela tem uma visão de que o fato de que apesar de tudo isso que eu falei antes isso não exime a responsabilidade individual né ela é uma defensora árdua e às vezes até em algumas pautas políticas que ela defende em alguns casos tornaria talvez quase inviável hoje em dia ela defende muito essa questão do indivíduo enquanto indivíduo e do indivíduo enquanto sujeito que pode ser responsabilizado por alguma coisa né uma das uma das frases mais famosas dela que tá no entre o passado e o futuro é quando ela diz né que o homem se torna adulto quando ele é capaz de assumir pra si a responsabilidade daquilo que ele faz no mundo mas deixa eu deixa eu voltar ali uma dúvida sobre do Eichmann mas ela não tá falando sobre o Eichmann somente né essa questão da banalidade do mal ela também serviria pra banalidade teve um dos vídeos que vai estar na show notes ali um professor de filosofia fez uma apresentação no youtube achei legal falando sobre a obra dela e tipo o argumento que eu vi o argumento que foi comentado é tipo o problema principal é as pessoas se eximindo de terem que pensar sobre a sua responsabilidade seja mesmo pro bem mas as pessoas simplesmente não raciocinarem sobre a responsabilidade que elas têm dentro daquela engrenagem né e é isso aí que está a banalidade a pessoa que não tá pensando sobre o que tá fazendo então pra trazer um exemplo mais prático como é que tu poderia explicar Guilherme um exemplo prático assim tipo uma situação hoje vivida por qualquer brasileiro onde é que estaria a banalidade do mal no Brasil por exemplo bom é que é meio complicado porque assim né e daí muita gente defende que essa teoria estaria estaria ultrapassada porque ela cunhou a teoria em cima do modelo extremo né o exemplo que ela tinha era um modelo extremo que graças a Deus nós não temos visto o Joanes Manuel deve falar isso provavelmente é ele é stalinista né ou ele é pró-stalin o vídeo dele esse que tu comentou no início tá no YouTube ele tá reclamando justamente do fato de que ela não não é não acredita no conflito de classes de Marx e que ela dá justificativa e daí ele começa a dizer que tipo como esse é o maior crime o maior crime não é o nazismo ou o resto o maior crime é tu tá indo tu não estar de acordo com o teu papel de classe é bizarro é bizarro é bizarro até porque eu não vi um vídeo de esquerda raiz assim e eu fiquei chocado com aquilo assim tava vendo só a esquerda Nutella é exato exato filipinesas essas coisas os raiz eu não via mais é que isso é curioso pelo seguinte como eu tinha dito antes e claro isso tudo todo conceito depende de matrizes enfim e de diferenciações que são feitas pela pessoa que os cria mas ela tem uma formação muito sólida e ela tem uma formação clássica então a visão que ela tem e clássica 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 no sentido basicamente greco-romano e eu poderia dizer que dos autores modernos os únicos autores pelos quais ela sente uma simpatia no final da vida pelo menos que ela sente uma simpatia ainda que suave é Kant e Hegel apenas esses dois e que são já também já não são tão modernos assim né claro os contemporâneos dela muitos ela gostava ela tem cartas dela com Eric Funglin tem cartas dela com Iaspers que tinha sido orientador dela quando ela esteve na Europa depois do término da guerra ela encontrou o Camus e numa das cartas dela ela diz que o Camus talvez tivesse sido um dos europeus mais sensatos que ela encontrava depois de muito tempo então quer dizer ela tinha um reconhecimento e gostava dos pares dela da época mas ela tinha um pensamento calcado na visão clássica com base nisso a própria visão que ela tem política e digamos assim antropológica ou moral é fortemente baseada nesse pensamento clássico isso dito por quê? porque hoje em dia talvez isso não seja aceito alguns filósofos ou teóricos não diriam isso dessa forma mas ela realmente acredita que desde ela acredita não a filosofia desde de Sócrates até Descartes pelo menos sempre compreendeu que nós seres humanos se diferenciava dos outros animais porque nós tínhamos uma capacidade que eles não têm que é a capacidade de pensar e isso sempre foi aceito por toda a filosofia especialmente por Sócrates Platão e Aristóteles então ela retoma esse conceito que talvez hoje modernamente seja contestado por alguns filósofos mais New Age mas que é um conceito basilar da filosofia e ela pega esse conceito então para dizer olha a partir do momento que a gente não consegue mais pensar a mãe de pensa a mãe de pensa é a minha gata é pois é isso aí é uma discussão a mãe de pensa não porque isso faz parte quem sabe quem é a mãe de eu vou explicar agora deixa ele explicar quem é a mãe de pois é eu até acredito que a mãe de pensa mas ela não pensa da mesma forma que eu né eu tenho uma capacidade de racionalização que eu acredito que ela não tem acredito que o mais inteligente dos animais talvez não tenha é a gata do Guilherme ele tem uma gata chamada Mandy exato só por isso pessoal mas então justamente com base nesse conceito clássico é que ela pega para se diferenciar então quer dizer a partir do momento que nós abrimos mão da capacidade de pensar significa que nós abrimos mão da capacidade de distinguir o que é certo do que é errado do que é bonito do que é feio nós não somos mais nós perdemos aquela característica que realmente nos distingue e nos diferencia enquanto seres humanos então quer dizer o o o o o o o o banal é o do sujeito que ao abdicar de pensar ele praticamente abdica de ser um ser humano e eu acho que isso eu acho que a burocracia moderna pode ser considerado um exemplo disso claro não nesse nível extremo de morte mas que tem gente sim que através daquele anonimato e daquela 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 responsabilidade que se dissolve numa máquina absurda acaba acabando com a vida ou atravancando a vida De milhões de pessoas O burocrata Ele é, o Eichmann era um burocrata E se tu for em qualquer Detran do Brasil, tu vai encontrar O equivalente, né Não é o trem nazista, mas é O cara que vai te dizer que tu precisa mais Um papel específico, porque sem o papel Certo, com o carimbo correto É impossível fazer, e tipo, muitas vezes Tá na mão dele tomar a decisão que pode te ajudar Mas ele usa o pretexto Da justificativa Da necessidade De controle, necessidade Não, necessidade de controle não, necessidade da burocracia Por si só, pra dizer que não E não pode ajudar, porque ele tá com uma vontade Então, tipo, isso ao meu ver é a banalidade Do mal, quando tu tá tentando pedir ajuda Pra alguém, e a pessoa tem o poder De te ajudar, e ela não Toma a decisão de te ajudar Sobre um pretexto Enfim, sobre o pretexto Que justamente, tipo, ela pode fazer isso Sem custo pra ela, e ela não te ajuda Não seria isso a banalidade do mal? Se ela tá usando de pretexto Uma justificativa qualquer Só pra dizer que Tá, eu não posso Todo brasileiro já ouviu isso Em alguma esfera pública Ou mesmo privada, né? É, eu... Talvez, não sei se... Porque também ninguém tem a obrigação De te ajudar, né? Se a pessoa precisa E tu não é obrigado A ajudar ninguém Mas eu acho que ainda assim Tu também não precisa atrapalhar, né? Digamos assim Então, nesse sentido Talvez, sim Guilherme, nós temos Os nossos patrões aqui Como lá no cenáculo Vocês têm, né? Os patrões de vocês Nós aqui temos Um patrão específico Que é o Ernst Stanislaw Que ele faz Perguntas bastante complexas E pra ti ele mandou Uma bastante complexa também Que diz o seguinte Pode ser ignorância minha Mas há Um enquadro ideológico Explícito E bem delimitado Na obra dela E, segunda pergunta Ela pode ser rotulada Como uma pensadora De uma ideologia específica Ou como uma pensadora livre? Olha, eu colocaria ela Como uma pensadora livre Eu não acho que tenha Um espectro político Bem delimitado Porque Eu acho que Em primeiro lugar Assim, pra tu conseguir Definir uma pessoa No espectro político Exige mais ou menos Que ela tenha se manifestado Sobre vários assuntos Sobre os quais A Renan A gente não se manifestou Então a gente não sabe Qual é a posição dela Eu acho que ela começou Numa posição Centro-esquerda E terminou muito mais À direita Do que ela havia Começado Nos pontos Onde ela se manifestou No entanto Pelos escritos Que nós temos Eu acho que ela Tende a ser considerada Ela não escreve Por exemplo Muito sobre economia Ela escreve mais Sobre política Então eu acredito Que ela possa ser enquadrada Se tivesse que fazer Um enquadramento Muito mais Como uma conservadora Porque os escritos Que ela tem Sobre educação Por exemplo São escritos Bastante conservadores A posição que ela defende Sobre política Em alguns aspectos São posições Bastante conservadoras Que tipo de posição Por exemplo No ensaio dela Sobre educação Crise na educação Que é um dos ensaios Talvez mais polêmicos Que ela tenha Porque envolve a questão Do Do De aceitação Ou não De cotas Para negros Nas universidades Etc Nos anos 60 Quando estava tendo Todo aquele movimento Ela tem um outro ensaio Também sobre isso Elas são em posições Bem conservadoras No sentido de que Não Não sou favorável A cotas Não sou favorável A esse tipo De política pública Não acho que a universidade Seja para todos Acho que a universidade É para uma elite Específica Acho que a educação Tem que ser uma educação Clássica Não tem que ser Essa educação Que se dá hoje Acho que as pessoas Tem que estudar Sei lá Latim e grego E não as coisas Que elas estão estudando hoje Quer dizer Ela tem uma posição Bem conservadora Nesse sentido Nessas posições Que ela defende Então eu diria Que no final da vida Ela era uma conservadora Mas ela não se declarava Nenhum posicionamento Assim político Ela usava uma expressão Que é bastante famosa Dela também Celso Laffer Que foi Que foi Ministro das Relações Exteriores Do Fernando Henrique Cardoso Eu estive com ele Aqui em Porto Alegre Porque eu organizei Um congresso sobre ela E ele veio palestrar E ele veio palestrar Porque ele foi a única pessoa No Brasil que estudou com ela Ele fez faculdade com ela Na Universidade de Cornell Nos Estados Unidos E ele disse pra nós Que ela usava muito Essa expressão Falando com os alunos E incentivando eles A fazerem isso Que era E ela escreve em alguns livros Que é a expressão De pensar sem correr mãos Que ela diz que é Preciso ter a audácia De se pensar Sobre os temas Sem ter esses Essas amarras Ou essas Essas Esses pilares Que acabam às vezes Nos trancando De pensar de uma forma Um pouco mais Diferente Ou um pouco mais ousada Mas é Isso é justamente O que talvez tu comentou Lá no início Da entrevista Que é o fato De que ela não Não tinha um corpo Coerente E conciso De uma teoria política De uma filosofia política Ela tinha comentários Sobre coisas diferentes Mas ela Não me parece Realmente Que ela Ela tinha uma Uma delimitação ideológica E pelo visto E isso Por um lado É bom Por outro lado É ruim Por um lado O bom É que dá uma coerência Mesmo que seja dentro De um Enfim Sistema que não seja o ideal Mas Isso dá uma Permite uma coerência maior Entre as ideias E ela realmente Ela foi para vários campos Conforme tu relatou Mas a minha dúvida Eu queria seguir Uma das perguntas Que é uma coisa Que ela fala Bastante Numa das entrevistas Sobre poder Enfim E sobre violência Então Explica para nós Como é que ela via Essas duas questões E até para a gente Tentar puxar aqui A brasa um pouco Nosso assado Em relação a Violência E coerção estatal Então eu queria comentar isso Porque ela não entra Nessa delimitação Mas ela fala Sobre violência E coerção A violência Que ela trata Que é uma violência Muito mais no sentido Sempre quando ela fala Ela tem um ensaio famoso No livro Entre o passado e o futuro Que é uma coletânea De ensaios dela Que é um dos melhores Livros dela Na minha opinião E um desses livros Um desses ensaios É sobre violência Tem vários ensaios Também sobre Desobediência civil Então ela tem Uma visão um pouco Esse é um dos assuntos Onde talvez Ela seja mais sistêmica E onde todos os textos Não se contradigam muito Ela tem uma visão De que ela não é Uma anarquista Propriamente dita Propriamente dita não Ela não é nem um pouco Anarquista Portanto ela não prega A extinção do Estado Por não pregar A extinção do Estado Pelo menos Ela até critica Bastante o Estado Como nós conhecemos Porque ela acha Que o modelo ideal De regime político É o modelo Democracia Ela acha que aquilo Foi o ápice Que a humanidade Produziu Então ali existia Ainda que de uma forma Muito diversa Um Estado grego Então pode-se dizer Que ela não era Uma anarquista Mas ela tinha uma visão De Estado bem diferente Do que a gente tem Considerando que ela tem Essa visão A respeito da figura estatal Ela não tem Propriamente Uma aversão Ao Estado De ter o monopólio Da violência Isso não me parece Na obra dela Uma preocupação No sentido De que nós Convivemos naturalmente Por exemplo O poder judiciário Polícia, etc Só o Estado Pode fazer isso E ela não vê isso Com maus olhos O que ela vê Com maus olhos Porque foi aquilo Que ela presenciou É um Estado Que basicamente Só vive da violência Ou que vive de violência Que seria O regime nazista Ou o regime soviético Ela disse que Essa violência Tanto essa violência Estatal coercitiva Quanto a violência Que existe Entre os próprios homens No sentido De que Porque existe Uma visão clássica De poder Que é essa visão Que ela vai se contrapor Que é Poder é fazer Com que os outros Façam aquilo Que tu quer Isso é poder Se eu posso Determinar Que o Júlio Agora não vai mais Ficar aí Vai ficar em outro lugar Eu tenho poder Sobre o Júlio E se eu tiver Que usar a força Para isso E eu puder usá-la Bom Eu tenho poder Para fazer isso E ela vai se contrapor A essa visão Dizendo que isso Não gera poder E que o poder Não pode ser exercido Dessa forma Porque ela só entende O poder Como A possibilidade De agir conjunto Entre indivíduos livres Ela acha que Só daí Nasce o poder Quer dizer Numa associação Onde todo mundo De livre acordo Discute Decide Por A mais B Que racionalmente Vai se fazer Determinada Coisa Isso gera poder Agora não Uma imposição De fora Mas ela De uma das anotações Que eu fiz aqui Dos textos Que eu achei De análise dela Ela cita que A autoridade Não existe com a força Exato A força Ela destrói A autoridade A autoridade É prévia A coerção E essa explicação Dela É bastante Anarquista Pelo ponto De colocar Que o Estado É coerção Em si Se o Estado Conseguisse fazer algo Sem coerção Ele seria E uma autoridade E não A gente só consegue Fazer algo Não Mas é que daí Bom É que daí Teria que fazer Ou teria que aplicar O pensamento dela Numa análise prática Histórica Daí não Demoraria muito tempo Mas a gente tem que ver Também o seguinte Em certo sentido Dependendo de qual Modelo Claro não me refiro Sei lá Tributação Ou qualquer coisa Do gênero Mas se a gente for Parar para pensar Por exemplo Em segurança pública Isso eventualmente Pode ser aceito Sem se interpretar Dessa forma Coercitiva Negativa Porque a segurança pública Nada mais é Do que aquela Na visão dela Por exemplo Que ela segue Uma linha hegeliana Nisso As pessoas Que cometem crimes Numa sociedade São as pessoas Que negam as regras Que aquela sociedade Está estabelecendo Então ao negar isso Elas precisam ter Determinada punição Essa visão De autoridade E violência Ou coerção É muito interessante Justamente por isso Quer dizer Ela até chega Em alguns momentos A defender a hierarquia Que existe Em algumas coisas Não só em castas Mas no poderio militar Na igreja E etc Todos esses grandes instituições Elas são instituições Baseadas numa ordem E numa hierarquia Mas essa autoridade Não pode ser baseada Na força Ela tem que ser baseada Na moral Na razão Enfim Em alguma coisa Que demonstra Que aquela pessoa Tem condições De fazer Ou de determinar Aquilo que ela está fazendo Mas de autoridade Não poder São coisas distintas Ela usa palavras Distintas Sim, sim Até porque Autoridade Vem de autóritas Que vem justamente Dessa visão Talvez as pessoas Se esquecem um pouco Disso Ou não sabem Mas autoridade Vem de autor Autóritas Vem de autor Então é aquele Que faz alguma coisa Daí vem a autoridade A autoridade Vem daquele que faz Daquele que é o autor E ela ressalta Inclusive A frase Violência necessária Quando se está Perdendo o poder Dentro das definições Que ela faz Uma que É muito conectada Com os autores De hoje Pelo jeito E pelos autores Intelectuais Que estão pensando O nosso mundo Século XXI É basicamente A solidão Das massas Que ela bota Ela define Ela esclarece Essa solidão Como sendo O instrumento Dos totalitários Dos autoritários De deixar as pessoas Nuclearizadas Que atualmente Muito se discute Sobre mídias sociais E tudo mais Que as pessoas Estão cada vez mais Fechadas em si mesmas Não estão conectadas Com a sociedade Que está Ao seu entorno E ela pelo jeito Ela botou Essa definição No debate Acadêmico No debate intelectual Foi uma das primeiras A fazer isso E ela bota isso Como uma ferramenta Dos totalitários E não Como um fenômeno Capitalista Sei lá É algo É uma ferramenta Que os totalitários Precisam Que as pessoas Estejam Nuclearizadas Em si mesmas E não estejam Conectadas com o mundo É um pouco complexo Isso porque É meio que Uma cadeia De retroalimentação Ela fala sobre isso Na parte Do origem De totalitarismo Que é dedicada Ao totalitarismo E nessa parte Então ela vai fazer Algumas definições Algumas diferenciações Por exemplo Entre povo Entre E ela vai falar Daquilo de massa 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 E poder Povo E massa E fazer essa Essa diferenciação Que claro Dentro da obra dela É uma diferenciação Conceitual Os grandes autores De teoria política Do século XX Trataram disso Talvez o livro Mais famoso Sobre isso Seja a rebelião Das massas Do Ortega E a visão dela Se aproxima Um pouco Da visão dele Quer dizer Essa questão De que Existe o homem Entre muitas aspas Aqui nobre E existe o homem massa E que isso Não tem nada a ver Com nascimento Com riqueza Ou com poder Mas sim com as coisas A que essa pessoa Naturalmente aspira E que o homem massa É aquele homem Que se sente bem Em se diluir Na multidão Porque a pessoa Que faz isso É aquela pessoa Que não tem E aí a gente Extrapola um pouco Da filosofia política Para ir para Antropologia Ou para psicologia Enfim Para outros conceitos Mas a pessoa Que aceita Ou que voluntariamente Acaba submergindo Nesse mar De pessoas Acaba abrindo mão Da sua individualidade Talvez porque ela Não queira conviver Consigo própria Talvez porque ela Pense Que dentro Desse mar De gente Ela consiga ter Mais força Ou que ela Vai ser melhor Aceita E que essa Dissolução Da individualidade Dentro de uma Massa É tudo Que um regime Totalitário Precisa Porque a partir Disso Tu consegue manipular As massas Essa massa Que se cria De uma forma Muito mais Até coesa Ela vai falar Ali da propaganda Que o regime Fazia Dos meios De publicidade Que eram usados Dos livros Que eram divulgados Quer dizer Isso tudo Acabava criando E da própria Incitação Que se fazia A manter aquela Massa Enquanto massa A manter aquele Grupo Enquanto unidade Porque quanto menos Pluralidade Tu tem Mais unidade Tu tem Tu consegue Trabalhar naquela Lógica Do Carl Schmitt Dos grandes Teóricos políticos Do século XX Que era nazista Ou que foi Pelo menos Deu uma força Para o partido nazista Que é aquela Lógica da política De ser O jogo Do amigo Versus o inimigo Quer dizer Quando tu tem Um povo Todo coeso Do teu lado Tu consegue Facilmente Diferenciar E dizer Que quem não Concorda com aquilo É um inimigo Da nação Alemã E que deve Ser destruído Exterminado E etc Então Eu queria voltar Justamente Pegar exatamente Isso que tu comentou Vamos pegar Um exemplo Mais prático Que brasileiro Com política Nacional Mas assim Como tem Outros exemplos Em qualquer lugar Do mundo Tem partidos Que ganham Poder E ganham A vida Fazendo Uma coisa Só Incitar Ricos Contra Pobres Favorecer Sistemas Que mantêm Os pobres Pobres Porque esses São os eleitores Deles Se eles fazem Isso intencionalmente Ou não Eu não tenho Como dizer O que passa Na cabeça De uma Luciana Gênero O que passa Na cabeça De um Solista No poder Mesmo Mesma coisa Com pessoas Da direita Para outras Causas Muitas vezes Pessoas Utilizam O poder Para justamente Favorecer Aquele sistema Status quo Para se manter Um sistema Judiciário Brasileiro Que todo mundo Sabe Que não Funciona Que é horrível Que os pobres Não conseguem Ter acesso Que não resolve Nada Ele é Sistematicamente Defendido Por todas As classes De pessoas Ligadas ao direito Todos os juízes Associações Isso não é A banalidade Do mal Se tu sabe Que aquela estrutura Não está servindo Para ajudar A sociedade Mas tu usa O pretexto De que aquela estrutura Serve para ajudar A sociedade E tu continua A favorecer E a acelerar Ela Isso não é A banalidade Do mal Dela É que Tu está trazendo A questão Num outro Nível E que daí Eu não tenho Como fazer Uma Te dar Uma resposta Clara E te dizer Talvez O que tu espere Porque Não Eu sei disso Mas o que eu estou Te dizendo É o seguinte É que tu está Colocando as questões Em um termo macro E eu não posso Te dizer se isso É um termo macro Ou não Se a Luciana Genro Ela Faz o paralelo O Eichmann Estava lá Determinando Os 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 trens Que estão indo Para matar os judeus Eles Sabiam que estavam Fazendo isso Quando um cara Vai lá E diz Que tem Que por exemplo Que o único Sistema Econômico Que tira as pessoas Da pobreza Ele é o sistema Mal E que a gente Tem que botar Um sistema No lugar Que é o sistema Que matou 100 milhões De pessoas O que que é isso Se não é maldade Bom Mas é que daí Tu tem que entender O seguinte E aí já Há uma diferenciação Tu tem que entender Que o mal Do Eichmann Ele era O mal Do sujeito Que era incapaz De pensar E eu não posso Partir do princípio De que todas Essas pessoas São incapazes De pensar Muito pelo contrário Porque muitas Delas devem defender Isso justamente Porque elas pensam Perfeito Isso é o certo Daí entra Numa outra questão Isso aí já não é Um mal banal Perfeito Então tem um outro mal Então tem um mal Acima ou diferente Pelo menos Do mal banal Do Eichmann Tem o mal do Hitler O Hitler sabia Muito bem O que estava fazendo Qual é o mal Para ela Como é que ela Classifica então O Hitler Comparado ao Eichmann Por exemplo Ela não chega A fazer Essa Essa diferenciação E essa Essa colocação Nesses termos Então fica Porque assim Entra aí uma questão Complexa Que é Nós estamos E foi aquilo Que eu falei Quer dizer O raciocínio dela Inteiro Foi criado Em cima de um sistema Que politicamente Era absurdo E que era Violento A violência Que ele exercia O poder Que ele exercia Era um poder Praticamente absoluto Um poder total Daí que vem Totalitarismo E cuja repressão Era muito forte Então é muito difícil Tentar aplicar Um conceito Que foi desenvolvido Nesse sistema Para um sistema De hoje Porque eu não tenho Mecanismos conceituais Suficientes dela Para dizer Se ela teria Essa visão Eu acho que talvez não Eu acho que talvez Ela dissesse Que as pessoas Defendem as ideias Equivocadas Mas você não pode dizer Que a pessoa Por defender uma ideia Equivocada É intrinsecamente má Tudo bem Beleza Mas eu quero saber Então para esses Pensadores todos Que deram a fundamentação Pensamento dela E diga essa passagem Achei mega contraditório Da parte dela Especialmente alguém Que depois foi escrever Sobre a banalidade do mal Ela ficar com Heidegger Desde antes Do nazismo Ponto ao poder Como depois do nazismo Ela voltar a ter um caso Com ele Por mais dois anos Depois Tipo O cara participou Do regime Que exterminou os judeus Mas beleza Mas é que ele participou Ele participou Ele era reitor Da universidade Ele não participou Ativamente Ele se filiou Ao partido Para ganhar Não estou defendendo Aqui o Heidegger Eu nem gosto dele Como filósofo Mas eu estou só Comentando Que também não era Como se ele tivesse Matado gente Ele se filiou Ao partido Para aliar Essas pessoas O Weishman também Não matou gente Diretamente Mas ele Tudo bem Mas ele participava Da burocracia formal De exterminio Ele não era reitor Da universidade Tem uma diferença aí Que é significativa E além disso Os próprios Pessoas se colaboraram Muito mais com o regime E foram julgadas No julgamento de Nuremberg E depois também Acabaram sendo todos eles Soltos Então eram Essa discussão Coisas do amor Olha só Essa discussão Como o Fux Quer trazer Para o nosso 2021 Que nós estamos falando aqui Ela Genocídio do Bolsonaro Exato Não Eu quero trazer Para 2021 Nosso seminário Que nós estamos Ainda gravando Estamos em maio Ainda Temos mais dois Encontros Para gravar No último episódio Nós Uma das provocações Que eu coloquei lá Dá só um spoiler Quem quiser Veja o resto Lá no seminário Foi sobre A possibilidade De hoje Nós 2021 Estarmos transacionando Com a China Nós sabemos Que a China Tem campos de concentração Nazista Qualquer Relação Com a China Qualquer relação A China Aqui Só para explicar A China O Partido Comunista Os caras Que tu manda Um chinês Qualquer O PCC A gala Não Um chinês Qualquer Um cidadão Que é oprimido Também Mas Qualquer relação Com instituição Então China É uma É a mesma coisa Que em 45 44 Tu tem alguma Relação Com a Alemanha Sim Porque tu tá Compactuando Tu tá Transacionando Com alguém Que naquele exato Momento Que tu tá falando Com aquela pessoa Ela tem Mantém Campos de concentração Com os seres humanos Estão lá Estamos agora Aqui Nós vamos dormir Daqui a pouco Na nossa cama Cada um E tem uma pessoa Num campo de concentração Nesse exato momento Tu tá respirando Na terra Não é algo histórico É agora Como é que A gente não deveria Então Trazendo pro nosso Momento De agora A gente não deveria Ter uma posição Mais Hannah Arendt Em relação A China É que daí Essa é uma questão Bem complexa Também Na última edição Que ela Que ela Reviu Que ela fez Uma revisão Do Do Origem do totalitarismo Ela acabou fazendo Um prefácio A parte Destinada Ao totalitarismo Que é a terceira parte Do livro E ali ela coloca Algumas observações Sobre a China E nessas breves Considerações Que ela faz Ela diz Que ela já tá Muito velha E que ela não tem Mais tanto interesse Em retomar O assunto Mas que seria Muito importante Que algum intelectual E até hoje Eu não sei se isso foi feito Se isso foi feito Não é do meu conhecimento Mas que algum intelectual Usasse os mecanismos Conceituais Que ela tinha Forjado E fosse atrás E também é difícil Conseguir isso Mas fosse atrás Dos documentos oficiais Do Partido Comunista Chinês E analisasse Todo o período Do maoísta A partir dos conceitos dela Com os dados Que se viesse a obter Até onde eu sei Isso que ano foi feito Eu acho que no final Dos anos 60 No começo dos anos 70 Ela morre logo em seguida Sim E ela tinha outros projetos Enfim Não quis tomar isso À frente Eu não tenho dúvidas De que Do pouco que a gente sabe O Partido Comunista Chinês Ou a China em si Seria tida Como um regime totalitário Pode ter amenizado Um pouco Nos últimos anos Especialmente Sobre a perspectiva Econômica E o que acabou criando lá É uma coisa muito estranha Porque eles têm Teoricamente Uma economia de mercado E ao mesmo tempo Eles têm Uma economia de mercado Que não é bem Uma economia de mercado Mas que não é também Bem uma estatização Dos meios sociais De produção É E ao mesmo tempo Eles têm todo O resquício autoritário Que ficou do regime comunista Então é uma coisa Muito estranha aquilo Só que ao mesmo tempo Nessas questões Envolve E acaba por envolver Sempre Outros temas Então Talvez uma pessoa Mais radical Diria Talvez ela dissesse isso Que não se deveria Por exemplo Se negociar com a China Ou com a Coreia do Norte Ou com lugares Onde se mantém Um regime Totalitário Um regime violento Um regime Que subjuga As pessoas Que estão Sob seus domínios Isso do ponto de vista Teórico Então eu acredito Que a posição dela Seria essa Ao mesmo tempo Do ponto de vista prático A gente sabe Que isso gera Uma série de impasses E que talvez Isso seja completamente Inviável Por questões de produção De comércio internacional Etc E ela Um dos pontos Que nós já citamos aqui Que é O mal Esse mal Da banalidade O mal banal Ele vem da ausência De pensamento Esse pensar Esse O questionar Em si Faz parte Do tomar a decisão Se tu vai pro mal Ou tu não vai pro mal É basicamente O cerne Do pensamento dela É tu poder pensar Tu poder tomar decisão Por si próprio Tu poder Buscar coisas Além do que tu tem Hoje do teu lado E dentro da posição Política Que eu vi dela E que eu entendi dela E de outros episódios Que nós já tivemos aqui Especialmente o episódio Sobre conservadorismo Com Bruno Gershagen Que nós falamos Sobre a ideologia Em si O termo Ideologia Ideologia É A ideologia Em si Sendo antagônico Ao conservadorismo Em si Uma definição Simples Que eu estou fazendo Aqui Do Russell Kirk Que diz que O conservadorismo É O contrário A ideologia E ela bate muito No conceito De ideologia Não só no conceito Mas na prática Da ideologia E o desenrolar dela Dentro do Analisar a ideologia Ela bota a ideologia Como algo terrível Ao que eu descobri Ao que eu consegui ler E principalmente Do que tu pega a ideologia Tu usa ela como uma ferramenta Para desconectar A pessoa da realidade Tu bota a pessoa assim Não Eu vou te entregar Algo futuro Que é muito melhor Do que hoje Mas para isso Tem que desconectar Da tua realidade de hoje E tu para de ver As porcarias Que acontecem no mundo hoje Ou as coisas boas Que existem no mundo hoje Tu desconecta disso Eu vou te entregar Uma coisa bem melhor Do que isso Eu vou te entregar O paraíso O paraíso vai estar Logo ali na frente Vem comigo Abraça minha mão Pega minha mão Que eu vou te levar pra lá E essa definição dela De ideologia É o que eu pessoalmente Acredito muito também Coloca ela num campo Que faça com que Os esquerdistas odeiem ela Porque Ela detona A ideologia Ao meu ver Tem muitos esquerdistas Que gostam dela Que acham que ela é antiga É porque tem os esquerdistas Que odeiam ela É porque É que assim Dentro da esquerda Tem muita gente Eu já tinha comentado Isso com o Paulo Numa outra oportunidade Tem muita gente da esquerda Que gosta dela Porque Se tu pegar Citações soltas E tirar de contexto De fato Durante boa parte da vida Durante os primeiros livros dela Ela tinha uma visão mais Não propriamente de esquerda Mas ela tinha uma visão Mais favorável à esquerda E portanto Essas frases Sempre são pensadas E colocadas isoladamente Mas quem conhece A obra dela inteira Percebe que no final da vida Ela já não era mais Uma esquerdista Tanto é que Na promessa da política Ela chega a dizer Que se o motor da história Isso é textual Ela diz na introdução Que se o motor da história É o motor da luta de classes Essa locomotiva Levaria a humanidade Para o abismo E não para algo Construtivo Então não vai dizer Que uma pessoa Que diz um negócio desse É uma pessoa Esquerdista Mas além disso Ela tem uma visão Ela não chega muito bem A conceituar O que ela acha De ideologia E eu acho que nesse sentido Ela tem uma visão De ideologia Mas ela é muito crítica Ao pensar ideológico Especialmente Tem um subcapítulo Do origem do totalitarismo Que se chama Ideologia e poder Que é um capítulo Muito bom E eu acredito Que ela tem uma visão Um pouco E até curioso Eu citá-lo E talvez No podcast de vocês Mas eu acho Que ela tem justamente Uma visão muito próxima A visão que Marx tinha De ideologia Apesar de ser Um dos maiores ideólogos Talvez da história Da humanidade E de não se achar Um ideólogo Porque ele se cria Acreditava ser Um grande cientista Social Que daria ali A visão De onde a sociologia Iria diante dele Para onde a humanidade Iria depois dele E ele próprio Não se via Como um ideólogo Ele diz no livro dele A ideologia alemã Na parte destinada Às teses contra Feuerbach Que a ideologia É um vestido de ideias Ela não é a ideia em si Então quer dizer E a alegoria dele É muito Própria E precisa Quer dizer Não é um pensamento Elaborado E maturado Para se chegar A uma conclusão A ou B Não, ela é um artefato É uma coisa Que tu tira e põe É uma coisa Uma simplificação E ela tem Essa visão Ela carrega com ela No sentido de que Todo pensamento E nisso ela se aproxima Muito do Eric Funglin Que também foi um grande Teórico do nazismo E de outros movimentos Políticos do século XX Que foi amigo dela Ele se aproxima muito No sentido de que Ideologia via de regra Seja qual for É ruim Ela inclusive Numa das entrevistas Ela relata Como ela se distanciou Do movimento intelectual Porque eles acreditavam Nas próprias baboseiras E tipo deram suporte Para ideias horríveis Justamente Se desconectando da realidade E preferindo acreditar Nas suas próprias ideias Eu achei bem interessante As entrevistas dela Embora são densas Ela era uma pessoa densa E Bom Vamos lá Dica de livro Guilherme E considerações finais Eu vou deixar um livro dela De recomendação Foi um livro sobre o qual Nós não falamos muito Mas é um livro que eu acho Que é o melhor livro dela Na minha opinião E eu acho que Para o público de vocês O público de vocês Vai curtir bastante Que é o livro Sobre a Revolução É um livro de mesmo ano Que foi lançado O Eichmann em Jerusalém Por conta do escândalo Do livro do Eichmann Esse livro acabou ficando Meio Meio Desconhecido E é um livro Onde ela analisa O processo revolucionário norte-americano E o processo da revolução francesa E ali ela vai explicando Capítulo por capítulo Por que a revolução francesa Baseada no terror Não deu em nada E por que a revolução norte-americana Que foi baseada naqueles ideais Realmente progrediu E os Estados Unidos Virou o país que era hoje Ótimo Vou colocar Na chão Agora lembrei O que o Jonas Manuel falou Que é naquele vídeo Vou botar o vídeo Para vocês verem Esse é o nível Do debate público Do stalinista lá O cara me fala Que o terror francês Realmente foi um problema Mas foi o período De maior democratização Ele começa da justificativa Para o terror francês É inacreditável Esse tipo de coisa Isso aí Isso não é a banalidade do mal? Eu não diria Que isso seria a banalidade do mal Porque eu não acho Que esse cara seja Eu acho que ele é Eu acho que ele faz o mal pensando Ah bom É verdade É mais do que banal mesmo Só uma coisa Só uma última pergunta Que eu fiquei com dúvida Dentro do pensamento dela Que ela Ela não tem uma religião Muito clara Como a gente falou Lá no início também Não ficou muito claro Qual é a religião No que ela acreditava Mas ela entendia Da religião Do processo Da religião Na história Inclusive Do Na religião Não se fala muito de Deus Mas Vamos na religião cristã Acho que na judaica Também tem a Acho que a da judaica não tem A presença do diabo Do demônio Em si E ela Ela bota o mal Como banal Tirando A possibilidade Do demônio Ou tirando a possibilidade De ter o mal grande O mal A definição do mal Tu acha que ela tirou Assim Que ela Ela começou a dizer Que o demônio O mal absoluto Não existe em si E o mal Eu não acho Que ela não 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 Eu não acho Que essas coisas Sejam excludentes E que nem ela Tenha feito isso Eu acho que muito Pelo contrário Eu acho que o que ela Quis fazer Foi justamente Excluir a parte Desse mal grandioso Para que esse mal Grandioso Não ofuscasse Esse mal banal Para que não ficasse Aquela coisa De que Não O grande Demônio É Hitler Ou é Stalin Não Não é só ele Tem aquele Tem aquele Que é um bom livro Que é aquele livro Os carrascos Voluntários De Hitler Que mostra Olha quanta gente Na Alemanha Voluntariamente É lá para ajudar o cara Então quer dizer Não é só esse grande Porque o diabo em si Ele é a encarnação Do mal O mal total É o próprio diabo Então não é desse mal Que ela está falando Interessante Eu vou colocar Nos links aqui Eu vou botar Nos nossos show notes Uma Uma Um gráfico Que tem da The Economist A The Economist Tinha uma época Eu não sei se ela faz isso ainda Mas eu não acompanho mais Ela botava o daily O daily graph O daily chart Que era um gráfico por dia Que ela publicava Que era Eu sou fã de gráficos Eu ficava sempre vendo E tem um gráfico Que ela colocou Fazendo a correlação Entre as sociedades Que Que entendem A existência de Deus E entendem A existência do demônio E Quanto mais distante Esses dois pontos Quanto Mais as pessoas Acreditam em Deus E não acreditam no demônio Maior a violência Nessas sociedades E eu achei bem interessante isso Porque Faz muito Faz muita conexão Pelo que a Hannah Arendt Trouxe Da não existência Do mal absoluto Mas a tua resposta Foi muito boa Muito boa Dá pra Dá pra entender Que existe esse outro mal também É o mal que atravessa Todos os corações Lá do Dostoiévski Até porque Se a gente pensar Em termos E daí eu concluo Mas se a gente pensar Em cima dessa tua pergunta Mas se a gente pensar Em termos Teológicos Ou filosóficos Tanto Deus Quanto diabos São seres sobre-humanos Eles não são seres humanos Então por serem seres Sobre-humanos A gente não pode alcançar Ontologicamente Nem a bondade divina E nem a Exato A maldade existente do diabo Porque se a pessoa É o diabo em si Ela já não é mais Uma pessoa humana Ela é uma criatura Demonia Ela já parou Sobre-humana Portanto Exato Excelente Cara Todos os papos Que eu tive contigo Pessoalmente Foram muito bons Foram Foram excelentes E este também foi Muito obrigado Por este papo Muito obrigado Pessoal Ouçam o cenáculo Que é muito bom Se aprende muito Para pessoas Que não são intelectuais Também não é algo Que é uma Uma barreira Porque vocês Utilizam uma linguagem Muito boa Uma linguagem Que uma pessoa Que não é um Intelentual Consegue absorver Mas vocês trazem Um Algo que não está Na medida tradicional Mas que fazem Um papel junto Com o TAP Valeu com tudo Muito obrigado Muito obrigado A vocês pelo convite Até uma próxima Exatamente Muito obrigado Guilherme Para quem não Entendeu a piada Lá no início do julho Guilherme é meu namorado Com muito orgulho Ótimo ter participando aqui Que cérebro Parabéns Valeu Gui Anota isso Um forte Upa Valeu Até mais Nós temos os nossos patrões Aqui E nós temos o Hermes Estranislau Que faz perguntas Bastante complexas Para os nossos convidados E ele mandou Uma para a Tia Aqui também Pode ser ignorância Minha Olha a simplicidade Olha Ele é modesto Pode ser Ignorância Minha Mas Há um Enquadre ideológico Explícito E bem delimitado Na obra dela Ele botou Enquadre ideológico Explícito E bem delimitado Entre aspas Na obra dela Ela pode ser Rotulada Como uma pensadora De ideologia Desculpa Desculpa Júlio Mas é uma pergunta Não é uma afirmação Tem um questionamento Não estou fazendo a pergunta Não, mas tu falou Ele fala Não, é uma pergunta Há um enquadre ideológico Bem delimitado Na obra dela É uma interrogação Depois Tu leu como se fosse Uma frase Que ele estava dizendo Entendeu Ele disse Ah, tá Tá, tá certo Eu ia fazer só a segunda Briga, briga Briga Vamos lá Tiago corta tudo Essa porra Corta o vinho Do Júlio Porra Vou explicar O Ernst Stanislaw De novo Não, não Não vou explicar Vai, vai, vai Não, vai ter que Vai ter que Vamos explicar o Ernst No final de novo Vamos lá Tiago Empresados ouvintes do Tapa Aos interessados Em gestão empresarial E economia A minha empresa Proteus Associados Está auxiliando Na criação Da primeira faculdade Com DNA liberal Do Brasil Chamada Raya Global College Venha ser meu colega Na primeira turma Do Raya Global MBA Mais informações Em Tapadamãoinvisivel.com.br Barra HGC Use o código Tapa E ganhe 5% De desconto As aulas são ministradas Em inglês Obrigado Minha 3 Minha Karl Minha K Minha K Minha K